Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista, meu nome é Caio Rux Pirandelli, meu nome é Bruno Marcela Rodrigues, vamos aos recadinhos iniciais. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, seguir a gente e ativar o sininho. No Spotify também, outra plataforma de áudio, não esquece de seguir a gente por lá. E os agradecimentos aos nossos apoiadores, o Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci, Jonas Fernando Magno Bosco, Paulo Bastos e Pablo Santurbano. E se você gosta do nosso canal, já escuta a gente faz um tempo e quer se tornar membro, acessa o nosso link aí na descrição do episódio, que você vai poder ter acesso aos assuntos, né, de forma antecipada, participar de algumas perguntas e se interagir mais com a gente. Agradecer também o nosso apoiador, o Alan Spirandelli, o irmão do Caio, que ele é músico profissional e faz toda a parte de edição e tratamento do nosso áudio. E também a nossa parceria com o Vitor Carrara da Corrida Ancestral, que com o Vitor você consegue ter treinamento online de corrida de montanha, ele é guia de trilha e montanha lá em Ilha Bela, e também ele faz a sandália ancestral artesanal, sandália minimalista aí, moldada para o seu pé. É isso, Caião. Beleza, hoje a gente conversou com o doutor José Carlos Souto, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e fellow em patologia experimental pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Percebendo que as diretrizes dietéticas tradicionais frequentemente não são baseadas em evidências científicas robustas, ele passou a pesquisar e escrever sobre o assunto. Em 2011, seu especial interesse pela interface entre nutrição e saúde o levou a lançar um blog sobre dietas com baixo teor de carboidratos, que se tornou o maior do gênero no Brasil. Referências desse episódio você encontra na descrição do episódio. E é isso, fiquem agora com a nossa conversa com o doutor Souto. Bem-vindo, doutor Souto. Muito obrigado, primeiramente, por aceitar nosso convite. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer para mim. Doutor Souto, a gente queria saber como é que foi esse processo para cair nos estudos de nutrição, ou no seu trabalho com nutrição, se já era algo desde a graduação de medicina que você já tinha interesse, como é que foi até chegar no low carb e nas coisas que você trabalha hoje? É interessante, originalmente não tinha esse interesse na graduação, não tinha. Eu acabei me direcionando na medicina para a área cirúrgica, depois para a urologia como especialidade. Caramba! E por muitos anos eu realmente não tive contato com a área de estilo de vida, alimentação, nutrição. Em 2011 eu entrei em contato com a ideia da low carb pela primeira vez através de um livro que na época estava sendo lançado em inglês, hoje já está traduzido, chama-se Por que Engordamos, do Gary Taubes, que é um jornalista. E ali ele apresentava essa forma diferente de encarar a coisa, ao invés de encarar exclusivamente como uma questão de balanço calórico, identificar que diferentes nutrientes tinham diferentes efeitos metabólicos e endócrinos. E aquilo me fascinou e eu resolvi experimentar em mim mesmo, tive um efeito muito grande e a partir daquilo é aquele ditado que a gente diz assim, tem coisas que depois de ver a gente não consegue desver. E aí eu comecei a ir buscar os artigos, as referências bibliográficas que ele citava no livro e vi assim, puxa vida, não é uma coisa nova, faz anos que isso aí está sendo publicado e para mim estava completamente fora do radar. E aí é que surge a ideia de começar um blog para tentar explicar para as pessoas aquilo que eu estava lendo, esses artigos, esses ensaios clínicos e isso acabou mudando muito a minha trajetória profissional. Legal, bacana. Não. Legal. E doutor, assim, para a gente começar esse bate-papo, para a gente depois ir para as partes mais clínicas e tudo mais da dieta low carb, a gente poderia desmistificar ou diferenciar a dieta palio, como que isso começou, depois mudou para low carb, só para os nossos ouvintes terem essa noção mais cronológica e até dos usos dos termos que a gente está utilizando aqui. Quando a gente fala dieta palio, paleo, diet, a gente está falando de um termo que foi literalmente patenteado, se não me engano em 2002, por um autor que era um médico, o Lauren Corden, mas o Corden não tirou isso nada, ele baseou isso em um artigo que foi publicado no New England em 1985, por um médico e um antropólogo, que o título desse artigo era nutrição paleolítica, suas implicações para a saúde. E o que eles chamaram de nutrição paleolítica era uma nutrição, foi o termo que eles escolheram, talvez hoje eles devessem, né, se pudessem rever, assim, porque isso gerou muita confusão. Eles queriam dizer paleolítico em oposição ao neolítico, em outras palavras, era a nutrição pré-agricultura, né, e então eles avaliaram populações de estilo de vida tradicional que existiam nos anos 80, que ainda viviam como caçadores-coletores, fizeram um levantamento sobre como era a alimentação dessas pessoas e identificaram a relativa ausência de doenças modernas, as doenças crônicas e degenerativas que a gente tanto vê nas sociedades modernas, e levantaram nesse artigo a hipótese de que uma nutrição que fosse baseada mais em produtos minimamente processados, naturais, que pudessem ser colhidos ou caçados, era evolutivamente mais alinhada ao ser humano, porque isso corresponde a um período muito maior do que o período da alimentação moderna, moderna no sentido de pós-agricultura. E uma alimentação nesses moldes, ela tende a ser mais baixa em carboidratos do que a alimentação ocidental padrão, que a alimentação ocidental padrão, ela é muito baseada em farináceos e grãos, né, e o açúcar tá muito presente. Então, embora uma alimentação paleo não seja necessariamente low carb, mas ela tende a ser mais pobre em carboidratos, porque os carboidratos que são permitidos dentro da alimentação paleo são frutas e raízes, que têm carboidratos, mas são carboidratos menos densos, com mais fibra, com mais água, né, e não os produtos refinados dos graus. Porém, a gente pode, por exemplo, formular uma alimentação paleo para um indivíduo saudável, que tem, que é fisicamente ativo, que não é obeso, que não é diabético, por exemplo, com bastante batata, batata doce, mandioca, frutas, ou seja, com uma grande quantidade de carboidratos, que ela ainda seria uma alimentação que estaria dentro desse grande guarda-chuva, que é a dieta paleo. Bem, low carb, por outro lado, o nome já tá dizendo, né, baixo em carboidratos, é uma forma de se alimentar que foca na redução de carboidratos, a gente acha que vai ter oportunidade de conversar pra quem que isso é útil, pra quem que não é, qual é a lógica por trás, né, e nem toda alimentação low carb vai ser compatível com os princípios da dieta paleo. Eu vou dar um exemplo pra vocês, uma alimentação paleo, por exemplo, não inclui laticínios, porque no paleolítico não havia domesticação de animais pra leite, mas os laticínios estão presentes na maior parte das versões das dietas low carb. Da mesma forma, leguminosas, por exemplo, normalmente não são incluídas dentro da alimentação paleo, mas o amendoim, por exemplo, é uma leguminosa e ele é uma leguminosa de baixa, baixo carboidrato e costuma estar incluído nas dietas low carb. Então, há uma intersecção entre as duas coisas, mas elas não são a mesma coisa. Pensando assim também, doutor, ainda nesse tópico, quando a gente pensa nas questões caçadores-coletores, né, os estudos eles pegaram mais ou menos a média da dieta deles, né, mas pensando na distribuição da população no globo, né, você vai ver, dependendo do território, uma disparidade de consumo, por exemplo, de proteína pelos inuits, por exemplo, né, então um consumo muito maior de gordura e proteína e contra outras regiões mais litorâneas, por exemplo, deve ter uma menor quantidade de proteínas. Mas só pensando, seria uma média dessa dieta, mas que pode, de acordo com a adaptação humana mesmo, de dispersão do globo, se conseguir se adaptar dependendo desse terreno de disponibilidade de alimento, correto? Com certeza, inclusive é um dos argumentos que o pessoal usa quando está criticando a forma que ficou popularmente conhecida da dieta palio, né, é essa de que, bom, a dieta palio dos livros do Lauren Corden, ela é muito, muito forte em carne, em produtos de origem animal, tem pouco carboidrato, mas se a gente for ver, por exemplo, qual é a dieta, tem um autor sueco já falecido, Staffan Lindbergh, que estudava muito um um povo caçador-coletor de Kitava, Kitavanos, esse pessoal de Kitava consumia boa parte das suas calorias na forma de uma espécie de inhame, uma uma raiz local, né, então eles tinham uma dieta que era bastante rica em carboidratos, e no entanto, ele descreveu essa população, ele fez exames, fez eletrocardiograma em grande quantidade da população, tem fotos, né, dele lá no meio dos nativos fazendo exames neles, e o fato é que ele encontrou essas pessoas como tendo altíssima sensibilidade à insulina, quer dizer, uma saúde metabólica excelente, também a ausência dessas doenças crônicas e degenerativas, e a alimentação deles não era uma alimentação nem low carb e nem fortemente baseada em proteína animal, como é a dos inuitos, por exemplo, então eu diria que a ideia da palio, se ela for vista menos como, como as pessoas devem comer e mais por aquilo que, obviamente, não faz parte da dieta ancestral humana, então com certeza certeza tem um não fecha com aquilo que o ser humano evoluiu, um consumo de grande quantidade de pães, farináceos, bolos, doces, alimentos processados, refrigerantes com açúcar, né? Então, e mais recentemente, graças muito ao trabalho de um brasileiro, que é o professor Monteiro da USP, tem se consolidado essa ideia de que o problema maior são os alimentos ultraprocessados, né? Então, qualquer estratégia alimentar que a gente elimine os ultraprocessados, a gente já tá um belo de um caminho pra melhorar a saúde das pessoas, né? Então a palio, eu acho que ela tem esse, foi uma ideia que foi forte no início dos anos 2000, mas eu acho que a principal mensagem é essa, tentar consumir uma dieta que não seja tão dissociada daquela com a qual nós evoluímos. Ela não precisa ser igual àquela com a qual nós evoluímos, primeiro porque seria impossível, e segundo porque nós nem sabemos com certeza, né? Exato. E tem a questão também, as pessoas trazem as questões de animais domesticados, né? E até os alimentos foram selecionados, foram domesticados também, né? Então não tem como você consumir, né? Aqueles tipos de alimentos, né? Então, e quando a gente cai nessa questão do carboidratos, o que a gente pode listar, assim, de que são os piores alimentos ou que são esses, quando a gente fala em low carb, o que a gente tá cortando ali? O que a gente tá levando em consideração pra cortar? Bom, então vamos começar assim, ó, a low carb, baixo carboidrato, é um espectro que vai desde uma dieta de muito baixo carboidrato, uma dieta cetogênica, por exemplo, que tem menos de 30 gramas de carboidrato muitas vezes por dia, ou seja, os carboidratos que vão estar presentes nesse tipo de dieta é aquilo que você vai encontrar na salada, né? É o carboidrato do tomate, da couve, é o carboidrato do dia, até uma dieta de restrição moderada de carboidratos que vai tá tirando basicamente os carboidratos refinados, então farináceos e açúcar. Normalmente, pra quem que a gente vai sugerir uma dieta low carb? Eu diria que quanto a moderada, a restrição moderada de carboidratos, provavelmente é uma boa ideia pra maioria de nós, é uma boa ideia pra quem quer evitar doenças, né? A gente sabe que consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e carboidratos refinados é ruim pra saúde, acho que hoje não existe questionamento sobre isso. Então, qualquer população que você diminuir o consumo de farináceos e açúcar e carboidratos refinados tende a se beneficiar. No entanto, infelizmente, hoje uma parcela muito grande da população não é metabolicamente saudável. Uhum. Então, tem um estudo norte-americano que pegou as definições de resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes e pré-diabetes e aplicou na população norte-americana e chegou à conclusão que apenas doze por cento dos americanos são metabolicamente saudáveis por esse critério, né? Então, quando a gente tem indivíduos com sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, gordura no fígado, sino metabólica, diabetes, pra essas pessoas, a restrição de carboidrato terapêutica funciona maravilhosamente bem. E aí a gente tá falando não de tirar não apenas farinha e açúcar, mas realmente reduzir tudo que for a açúcar e amido. Isso vai incluir coisas como batata, arroz, não apenas pão e açúcar, vai também diminuir o consumo de frutas doces, mas não de todas as frutas. A gente foca na restrição dos carboidratos. Perfeito. E doutor, assim, já que você já tá explorando essa questão da low carb, quais os melhores estudos ou as melhores linhas de pesquisa relacionadas a aplicações clínicas? Que que ela tá trazendo de grande benefício aí pra população? Então, vamos dividir em em algumas coisas. Uma coisa que o pessoal sempre busca quando procura low carb na internet é perda de peso. Tá. A lógica da perda de peso com com low carb tem diferentes autores propondo diferentes teorias. Então, uma teoria que era aquela que eu falei que o jornalista Taubes sugere, é que a insulina é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura, e o principal estímulo da insulina é a glicose no sangue. Quanto menos você consumir coisas que elevem a sua glicose, você vai manter essa insulina elevada por menos tempo, o que favorece o uso da gordura, como fonte de energia e o emagrecimento. Outros dizem que não é tanto a questão da insulina, e sim o fato de que quando você consome uma dieta que tem menos carboidrato, você acaba consumindo um pouco mais de proteína, e a proteína é inerentemente saciante, então você come menos. Existe simplesmente essa questão da troca do substrato, quando eu tenho carboidrato disponível, o carboidrato tem prioridade, então o corpo vai usar a glicose primeiro e mantém a gordura armazenada. Na ausência de glicose disponível com facilidade, o corpo passa a usar a gordura, que é o que nós queremos. Então, seja por um método, pelo outro ou pelo outro, o fato é que tem um monte de estudos que mostram que há, sim, uma perda de peso. Frequentemente, os estudos, inclusive, randomizam, né, sorteiam as pessoas para uma dieta de baixo carboidrato, comparado com uma outra dieta, por exemplo, de baixa gordura, sendo que a dieta de baixa gordura, as pessoas são orientadas a consumir menos calorias, e a dieta de baixo carboidrato, as pessoas podem comer à vontade, e não raro o grupo de baixo carboidrato perde mais peso, e não é mágica, se você vai ver, eles estão comendo menos do que o outro. Eles estão comendo menos, não porque eles estão sendo obrigados a comer menos, eles estão comendo menos porque eles estão mais saciados, porque eles têm menos fome. Então, você ter uma estratégia com comida de verdade, sem necessidade de medicação, que permite a pessoa comer menos espontaneamente, é uma coisa de muita valia, né? Porque o grande problema das estratégias tradicionais de restrição calórica, as pessoas ficam com fome, e e isso é o cemitério das dietas, como eu costumo dizer, se a pessoa tá com fome, não vai durar, né? Então, é muito, muito diferente a pessoa, vamos dizer, seguir uma orientação de deixar ainda a comida no prato quando ela ainda tá com fome, porque ela precisa criar um déficit calórico, versus a pessoa dizer assim, olha, eu não consigo comer mais, eu tô saciado, eu tô satisfeito. Então, acho que a aplicação clínica pra perda de peso, ela é interessante, a gente vê isso na prática, tem vários estudos que mostram, tem mais de 60 ensaios clínicos randomizados de low carb pra perda de peso. Então, o que vocês vão ver, eventualmente, é alguma crítica do tipo, ah, mas quando a quantidade de calorias nos dois grupos é igual, a perda de peso é igual. Sim, Einstein, é óbvio que a perda de peso será igual se a quantidade de calorias consumidas nos dois grupos for igual. A questão é, você consegue induzir uma restrição calórica espontânea, né? Sim. E outra crítica que se faz é, bom, mas se você vê os estudos que duram mais do que dois anos, a tendência é que as pessoas vão ganhando peso de novo. É, mas isso ocorre pra absolutamente todas as coisas que você pesquisa em seres humanos que dependem de mudança de estilo de vida, porque as pessoas vão perdendo adesão à coisa, né? Então, se você vê, fizer uma intervenção pra cessação do tabagismo e você acompanhar as pessoas no tempo, algumas pessoas vão recidivando e voltam, voltam a fumar. Isso não é motivo pra que você não as aconselha a deixar de fumar. Então, se você tem uma estratégia que pode ser utilizada pra perda de peso, você vai aconselhar, mesmo sabendo que algumas pessoas podem acabar não conseguindo manter no longo prazo. Vale pra exercício, vale pra qualquer outra coisa, né? E o que eu acho que é mais incrível pra nós da área da saúde, né? São os efeitos realmente do ponto de vista metabólico pra os indivíduos pré-diabéticos, diabéticos, ou com a chamada síndrome metabólica, que a gente pode falar daqui a pouquinho o que que é. Porque a gente realmente vê, inclusive, casos de remissão, né? Pacientes diabéticos tipo 2, que normalizam os exames e conseguem deixar de usar medicamento adotando essa estratégia. Que legal. E até pensando em adesão, né, doutor? Talvez seja mais fácil uma dieta com uma liberdade maior de proteína e gordura, até pelo tempo de... que a pessoa se sente saciada, né? Eu penso, sei lá, numa viagem, a pessoa vai fazer, quando ela tá fazendo uma dieta, ela tem que tá parando e comendo um biscoitinho, uma maçã e tudo mais, enquanto às vezes nesse tipo de dieta, que eu também já tive a oportunidade de fazer, você tem uma saciedade muito, muito mais tranquila. Você viaja por muito tempo, fica muito tempo sem precisar fazer uma outra ingesta, né? Acho que essa adesão também favorece. É, eu concordo e eu acho assim, com certeza, tem indivíduos, quando a gente olha nos estudos, esses ensaios que eu falei, tem alguns que tem os dados só as médias, né? Média de um grupo e média do outro, mas alguns tem os dados individuais. E aí você vê assim que, embora na média a low carb tenda a ter resultados superiores, mas se você vê os indivíduos, tem alguns indivíduos que se dão melhor com outras estratégias, né? Então a gente não tá dizendo que a low carb é o único evangelho verdadeiro, sabe? Que tem que ser seguido por todo mundo, mas ela é uma estratégia tão boa no sentido de conseguir, como você disse, dar saciedade, a pessoa não precisa estar comendo de três em três horas e obter resultado tanto de peso como metabólico, e é uma pena que ela seja tão pouco conhecida e empregada por profissionais da saúde, assim como eu, dez anos atrás, nunca tinha ouvido falar no assunto, né? Então, hoje, felizmente, a gente tá vendo, aos poucos, até as diretrizes, né? Por exemplo, a Sociedade Americana do Diabetes, a Sociedade Europeia para o Estudo do Diabetes, em 2019, fizeram uma declaração conjunta, na qual eles incluíram a estratégia de baixo carboidrato como uma das estratégias padrão para o manejo nutricional do diabetes. Isso foi um grande avanço, porque até então era uma coisa, tá muito na moda hoje o termo off-label, né? Então, assim, era um uso off-label de uma estratégia nutricional que não tava sancionada pelas diretrizes, muito embora já tivesse na literatura, e agora já tá. Mas se vocês forem questionar nutricionistas, por exemplo, muitos vão dizer, não, isso não se deve fazer, isso é perigoso, porque existe um ranço antigo contra a estratégia low-carb, que acho que vem justamente do fato de ter sido originalmente proposta em livros populares, e não na literatura científica. E a questão de evidências quanto à parte de diabetes tipo 2, ela é bem ampla, como é que tá, ou tem muitos estudos ainda a serem feitos, são promissores, como é que a gente tá o nível de evidência quanto à parte de diabetes? Nós temos bastante evidência quanto à parte de diabetes, foi justamente isso que acabou obrigando a mudança das diretrizes, né? Então, eu me lembro, até coloquei no blog trechos desse artigo que eu comentei com vocês, então ali se falava, assim, que a low-carb é a estratégia nutricional que tem o maior número de evidências publicadas para diabetes, e é a única que consegue melhorar o controle glicêmico, diminuindo o número de medicamentos ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista de evidência, nós temos bastante coisa. O que falta, e eu acho que isso, nossa, tá caindo de maduro, é que se conduza um ensaio clínico de longa duração para avaliar os efeitos nos chamados desfechos duros, desfechos concretos. Por exemplo, hoje, quando o FDA americano vai aprovar uma nova droga para diabetes, o FDA exige que essa droga aprove não apenas que ela reduza a glicose no sangue, porque já tem remédios vários que reduzem a glicose no sangue. Você tem que também mostrar que esse remédio reduz infarto, por exemplo, reduz morte, reduz cegueira, reduz insuficiência renal, reduz as complicações da doença. E nós não temos nenhum estudo de longo prazo com low carb mostrando esse tipo de desfecho, mas na minha opinião é só uma questão de fazer o estudo, porque se nós temos uma estratégia que comprovadamente controla a glicose, reduz os remédios, a pessoa emagrece, perde gordura no fígado, quer dizer, é impossível que uma estratégia que traga tantos benefícios nesses desfechos mais iniciais, vamos dizer, não vai trazer os benefícios no longo prazo. Mas respondendo a tua pergunta, esse é o caminho que eu vejo agora, já não tem mais necessidade de mostrar que funciona, todo mundo já viu que funciona, já tá em diretriz. A questão é, quem sabe mostrar no longo prazo que eu diminuo mortalidade, diminuo complicações, esse estudo seria muito legal. E pra síndrome metabólica, doutor, aproveitando as temáticas aí clínicas, né? Como que tá? Vamos explicar então pro pessoal aí o que que é síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de alterações e a pessoa não precisa ter todas elas. Então eu vou citar cinco alterações, se a pessoa tiver três delas, a gente já classifica clinicamente como síndrome metabólica. Então nós temos a glicose acima de cem, pode ser diabetes, mas não precisa ser diabetes, tanto acima de cem já entra como critério. O aumento da circunferência abdominal, então acúmulo de gordura na barriga, gordura visceral. O HDL, o colesterol bom baixo, é menor do que quarenta em homens, menor do que cinquenta em mulheres. Os triglicerídeos ou triglicérides maior do que cento e cinquenta e pressão alta ou usar remédio pra pressão alta. Então, a gente tendo três desses, a gente já diz que é síndrome metabólica. Qual é a importância dessa síndrome metabólica? A síndrome metabólica, ela tá associada com risco aumentado de boa parte das tais doenças crônicas e degenerativas que a gente tava falando antes. Doenças são essas. Diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer, câncer. Então, a síndrome metabólica, ela é meio que um 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 hub dessas doenças todas aí. E a síndrome metabólica, ela é a manifestação clínica, laboratorial, de uma coisa chamada resistência à insulina. Então, insulina é um hormônio que, entre outras coisas, ajuda a controlar a nossa glicose. No entanto, à medida que a gente vai ganhando peso, especialmente quando ganha gordura na região da barriga, gordura visceral, a insulina começa a não conseguir funcionar direito. E aí o nosso corpo vai produzindo níveis maiores de insulina pra compensar. E essa insulina elevada provoca esse caos todo da síndrome metabólica. Então, embora não sejam exatamente a mesma coisa, mas a resistência à insulina é o que? É essa insulina elevada porque a insulina não tá agindo direito e a síndrome metabólica são as diversas manifestações dessa resistência à insulina. Bom, aí você me perguntou assim, como que a low-carb pode ajudar? Lembra que ali no início eu falei que o principal estímulo pra insulina é a glicose. Então, na hora que eu tiro a maior parte da glicose da dieta e aqui, pessoal, quando eu falo glicose, não é só açúcar. A glicose é amido também. Então, não adianta eu, vamos dizer, trocar a bolacha salgada, a bolacha doce pela bolacha salgada, porque a farinha, o amido é o mesmo. Não adianta assim, eu não vou comer doce, mas eu vou comer pão e macarrão, que não é doce, mas é amido também. Então, glicose aqui é açúcar e amido. E também não importa se esse açúcar é o açúcar do açucareiro ou se é um suco de uva integral, natural que você tá tomando. O suco de uva tem mais açúcar por ml do que muito refrigerante, embora seja natural integral. Então, a gente tira essa glicose toda e o corpo já no dia seguinte tá precisando muito menos insulina pra conseguir funcionar, óbvio. Então, a síndrome metabólica, a resistência à insulina começa a melhorar muito rápido com a low carb. Por muito tempo, ficou uma dúvida se as pessoas melhoravam da síndrome metabólica só porque elas emagreciam com a low carb e, portanto, se elas emagrecessem de qualquer forma, elas melhorariam, ou se a low carb tinha algum efeito específico da restrição de carboidratos independentemente da perda de peso. Bom, é difícil estudar isso aí porque a maioria das pessoas que fazem low carb emagrece, né? Então, foi feito um estudo em que eles obrigaram as pessoas a comer três mil e duzentas calorias de uma dieta low carb pra não emagrecer de propósito. Olha só. E, ainda assim, a síndrome metabólica melhorou em quatorze dias. Tá. Então, a gente tem já estudos mostrando que a gente pode melhorar vários dos parâmetros da síndrome metabólica simplesmente por tá comendo menos carboidrato. Mas eu concordo que o grosso da melhora vem mesmo à medida que surge o emagrecimento. E, por sorte, a gente tem uma estratégia que produz as duas coisas, né? Sim. E, doutor, até eu lembro agora, bateu aqui agora uma lembrança da questão dos ataques à gordura, antigamente, né? A questão das gorduras como como fonte de problema, do consumo da gordura como fonte de problema, questões do coração, enfim, problemas. Sim. E isso, e aí um período teve até um bafafá com a questão de pesquisa, né? Porque parece que a indústria do açúcar e talvez até do ultraprocessados estavam, enfim, de alguma forma manipulando os dados, as informações e aí o peso caía tudo pra gordura e, enfim, a gente teve todo, todo, toda essa questão que aconteceu e que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que a questão é muito mais do consumo de açúcar e farinaços e tudo mais. As pessoas sabem já disso, mais ou menos, elas têm esse conhecimento ou ainda é uma coisa que perdura na sociedade como um tudo, na população? Esse é um tipo de conhecimento que ainda não chegou, que esses estudos foram questionados e que não faz tanto sentido ou até expandindo a questão pra questão do colesterol, por exemplo, de o colesterol ainda é uma referência pra questões, problemas cardiovasculares ou não, enfim. Essa é uma pergunta boa e eu acho que ela vai ao cerne da questão de por que que ainda existe muito preconceito com a estratégia low carb. Porque veja, até os anos 60 não tinha diretrizes dizendo o que que as pessoas deveriam evitar, tá? Então até os anos 60 as diretrizes nutricionais, elas eram ao contrário no sentido de ter suficiência de nutrientes, as pessoas deveriam comer ovos, elas deveriam tomar leite, elas deveriam comer carne pra ser saudáveis, né? Aí nos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, há toda uma mudança na visão da coisa baseada em estudos observacionais, em estudos de epidemiologia nutricional. Se vocês me deixarem falar sobre epidemiologia nutricional, eu já vou ficar duas horas falando, então eu vou tentar ser sucinto e dizer o seguinte, são estudos baseados em questionários, são questionários com várias páginas e começam a ter muita imprecisão, porque as pessoas não conseguem lembrar exatamente o que que comeram e com que frequência nos últimos meses e também as pessoas se cansam e depois de algumas páginas respondendo, as respostas vão ficando cada vez menos fidedignas. Além do que muitas vezes são questionários, foram aplicados uma vez, 20 anos atrás e as pessoas estão estudando as doenças que os indivíduos estão tendo agora, como se aquelas respostas de 20 anos atrás signifiquem que a pessoa continuou comendo dessa forma o resto da vida, né? Então, por exemplo, se aplicassem um questionário pra mim em 15 anos atrás, eu me alimentava completamente diferente do que eu me alimento hoje. Então, esse tipo de estudo não pode estabelecer causa e efeito, ele só estabelece correlações, mas muito da, da, dos conceitos da nutrição foram baseados nesses estudos epidemiológicos dos anos 60 e 70, que condenaram a gordura. Então, veja, hoje tá ficando muito claro pra comunidade nutricional de que isso foi uma abordagem errada, simplificada, por exemplo, uma coisa é se a gordura que eu tô comendo vem do do abacate ou do salmão, outra coisa é se a gordura que eu tô comendo é do milkshake ou do do hambúrguer, né? Então, a chamada matriz nutricional importa muito mais do que isolar determinados compostos e o que o pessoal fazia era pegar essas grandes bancos de dados com 170 alimentos diferentes e aí via a composição de cada um, esse alimento tem tanto de gordura saturada, tanto de gordura insaturada, combinava as gorduras de todos os alimentos e dizia, x por cento de gordura de um tipo, x por cento, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista biológico. Então, baseado nisso, surgiu um medo da gordura, aí veio a, 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 a crazy, assim, a, a loucura do low fat nos anos 70 e 80. E aí tudo tinha que ser sem gordura, tudo tinha que ser desnatado, tudo tinha que ser fat free e aí foi dado aquele passe livre pro carboidrato, pro açúcar e tal, porque afinal o produto era sem gordura, né? Então, surgiram e todo mundo que tá nos ouvindo vai lembrar disso, né? Incontáveis produtos que são sempre destacadamente sem gordura, sem colesterol, sem gordura saturada, mas se você vai ver, aquilo ali é basicamente açúcar e farinha e um monte de conservantes, aromatizantes e sal, né? Bom, a consequência disso provavelmente incluiu essa epidemia de obesidade que a gente vê, porque são alimentos hiperpalatáveis, super gostosos, que as pessoas, como a própria indústria dizem, tem dificuldade de, de comer um só, né? E você tá tirando dos alimentos, da alimentação algumas das coisas mais, mais saciantes que existem. E aí no fim eu fiz esse contorno todo e me esqueci da tua pergunta. Não, é, é, enfim, era, era exatamente isso, né? Essa construção da, da, da gordura como a vilã e aí a inserção do, 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 do açúcar e farináceo ou até a gordura vegetal hidrogenada, né? Eu acho que dominou a margarina até hoje. Essa é uma história muito interessante. Essa é uma história muito interessante porque é a famosa solução para o não problema, né? Então assim, eu tinha manteiga, que tava ótima, era gostosa, é um alimento natural, nutritivo e se você pegar até os estudos epidemiológicos observacionais mostram bons desfechos associados ao consumo de laticínios gordos. Você tem, se você pegar nesses grandes estudos de coorte com milhares de pessoas acompanhadas por décadas, o consumo de laticínios integrais com a gordura tá associado com menor peso corporal e menor incidência de diabetes. Então, mesmo esses estudos com todos os problemas, não mostrava um problema, mas aí você pega e inventa que a manteiga é o vilão. E aí você cria em laboratório uma gordura, voltando pra história evolutiva, pra história da palio, um tipo de gordura que nunca foi consumido pelo ser humano na história. Você cria a gordura trans sintética, né? Pra substituir a gordura que o ser humano sempre comeu, né? Por uma outra que não existia, o que poderia dar errado, né? Sim. Então, é uma dessas histórias onde você criou uma solução para um problema inexistente. A solução, depois de muitos anos, aí agora tem legislação pra tirar essas coisas das prateleiras. Nossa. E aí, por isso, como as dietas de baixo carvidrato naturalmente são mais liberais com a gordura, ficou o preconceito, né? Ah, até a pessoa emagrece com essa dieta, mas vai morrer do coração. Vocês já devem ter ouvido isso. Isso, isso. E aí surge uma série de ensaios clínicos, como eu disse, aí tem dezenas, mostrando que não apenas as pessoas emagrecem, mas os parâmetros metabólicos melhoram. E se você botar na calculadora de risco cardiovascular, o risco cardiovascular das pessoas após um ano numa dieta de baixo carvidrato melhora. Porque mesmo quando o colesterol sobe um pouco, e isso às vezes acontece, mas aí a tabela de risco cardiovascular não leva em conta só o colesterol. Se a pessoa era diabética e deixou de ser, se a pessoa era hipertensa e deixou de ser, se a pessoa tinha triglicerídeos altos que baixaram, se a pessoa tinha HDL, que é o colesterol bom, baixo e ele subiu, tudo isso reduz o risco. No entanto, eu acho que também é importante dizer aí pros nossos ouvintes do podcast que, de fato, em algum momento, o pessoal, o pêndulo foi demais pro outro lado. Então, num primeiro momento, não se podia comer gordura nenhuma, as gorduras vão te matar, vão entupir as artérias. Bem, aí a gente vê que nos estudos epidemiológicos, nos estudos observacionais e nos ensaios clínicos, na realidade, o consumo de gorduras naturalmente presente nos alimentos não tá associado nem com doença cardiovascular, nem com diabetes. E aí as pessoas, às vezes, entenderam como, então, quanto mais gordura melhor, deixa eu botar manteiga no meu café e escolher só as carnes mais gordas possíveis. E aí, esse exagero também não é bom. E aqui, eu acho, no início ali, eu disse, olha, a palio teve o seu momento, hoje a gente já pensa mais na low carb, que é o que é mais estudado, mas eu acho que a sacada evolutiva continua interessante. Vamos pegar o exemplo dos caçadores, coletores, a maior parte das carnes de caça são mais magras do que as carnes dos animais criados, de criação, por causa da seleção que nós, humanos, fizemos. Nós fomos selecionando os animais pra serem cada vez mais gordos, assim como nós fomos selecionando as frutas pra serem cada vez mais doces e maiores e sem sementes. Então, se nós quiséssemos emular a dieta da maior parte dos caçadores, coletores, a gente estaria consumindo carnes que não são tão gordas. Então, veja, pro indivíduo que já tá com excesso de peso, e ele precisa perder peso, ele precisa melhorar os parâmetros metabólicos, ele tem gordura no fígado, ele é diabético, faz todo sentido reduzir o carboidrato pra que o corpo passe a usar a gordura. Mas se você entupir ele de gordura na dieta, ele vai usar a gordura da dieta como fonte de energia e não a dele. Então, é um alerta pra quem tá tomando contato com isso que o pêndulo, ele tava muito pra um lado num primeiro momento, que não podia comer gordura nenhuma, e depois foi pra uma exaltação da gordura sem limites. Sim. E o ideal é um meio termo que eu colocaria da seguinte forma, perder o medo daquela gordura natural dos alimentos. Então, tem muita gente que acha que não pode comer abacate, porque abacate tem gordura, né? Mas o abacate, poxa, é um alimento super saciante, tem um monte de fibra, tem um monte de nutrientes, tem mais potássio do que a banana, é pobre em carboidrato, e vai dar uma saciedade que vai durar muito mais do que uma banana, por exemplo. Sim. Se a gente vai se preocupar exclusivamente com a quantidade de gordura dos alimentos, eu deveria evitar, por exemplo, um salmão, porque um salmão é um peixe bem gordo. E, no entanto, a gente sabe que tudo que é estudo, que avaliou consumo de peixe, mostra bons desfechos, embora ele seja gordo. E eu acho que as pessoas também não precisam ter medo da gordura da carne. Não precisa ficar comendo a capa de gordura da picanha se você não é um atleta que precisa consumir 4 mil calorias por dia. Mas é um bom senso, né? Sim, sim. E, doutor, ainda pensando nessa questão da qualidade de informação que chega pro público, que o Caio tinha comentado na pergunta anterior, você acha que essa falta de conhecimento da mídia e da população como um todo, né? Pelo menos os mais letrados em relação à metodologia de pesquisa e conceitos epidemiológicos, você acha que isso influencia bastante nessa polarização do consumo ou não consumo? Por exemplo, as pessoas interpretam estudos observacionais, transversais, e fazem uma capa de uma revista ou de uma manchete, dando uma causalidade muito forte pra isso. Você acha que esse é um dos princípios que também precisam ser explorados, né? As pessoas entenderem melhor conceitos científicos, né? Olha, isso já era uma coisa que me preocupava e me escandalizava há anos, mas isso nunca teve tão evidente como nos tempos que a gente vive agora, no qual o analfabetismo científico, e aqui eu não tô falando da pessoa que não tem nada que ver com a área da saúde, mas, puxa vida, é como você disse. Eu vou fazer uma analogia que fiz uma certa vez com um jornalista com quem eu tava conversando, eu digo, olha só, na redação do jornal, você tem jornalistas especializados em esporte, que é aquele cara que vai conseguir citar de cabeça qual era a escalação do time no ano tal, né? Você tem gente especializada em política que conhece, tem contatos pessoais com os políticos, todos em Brasília e tal, e outro é especializado em política internacional, e o cara sabe, enfim, você tem redações especializadas, mas, às vezes, quando vão falar sobre saúde, a minha impressão é que pega o estagiário pra escrever, porque precisava ter alguém que soubesse ler um estudo científico. Então, o cara que vai escrever sobre ciência tem que saber a diferença de um ensaio clínico randomizado, que é um experimento, pra um estudo observacional. Ele tem que saber a diferença de um estudo transversal pra um estudo longitudinal. Assim como o cara que vai escrever sobre futebol tem que saber as regras do esporte, e, de preferência, conhecer a escalação do time e, enfim, o cara tem que entender sobre aquilo que ele vai escrever. Então, isso se tornou muito, muito evidente agora, durante a crise sanitária aí que a gente tá vivendo, mas quem acompanha lá o meu blog sabe que há anos eu me bato em tentar educar as pessoas nessas diferenças. Então, você tem toda a razão. Sai um estudo observacional e a manchete tem uma linguagem causal. Diz assim, carne vermelha causa câncer. Não, só um pouquinho. Você pegou um grupo de pessoas, deu carne vermelha, pegou outro grupo e disse vocês não podem comer, acompanhou por cinco anos e viu uma diferença nos grupos? Não, não, não foi isso. Eles responderam questionários. Bom, mas aí quando você vai ver o grupo que consumia mais carne vermelha e fumava mais, era mais obeso e mais sedentário, bom, então é a carne vermelha que é a causa ou ela é um marcador de um estilo de vida que tá associado com desfechos ruins? Vocês sabem que uma vez, quando eu fui escrever sobre isso, eu fiz uma postagem no blog onde eu coloquei o seguinte exemplo. Eu digo, olha, vamos falar fora da alimentação pra ficar menos contencioso. Eu botei uma manchete que tinha saído sobre o desempenho no Enem, e ele mostrava uma grande disparidade entre alunos de raça negra e alunos brancos. E aí eu disse assim, esse é um estudo observacional. Você não tá fazendo um experimento aqui, você simplesmente tabulou como é que foi o desempenho deles. Alguém aqui realmente acha, no século XXI, que é a cor da pele que determina essa diferença de desempenho? Não. A cor da pele é um marcador de condições socioeconômicas distintas. Mas tá bem, então vocês entenderam o meu argumento. A carne pode ser um marcador de estilos de vida distintos. Quem é, tipicamente, o sujeito que evita a carne vermelha depois de 40 anos, que a gente tem a mensagem de que a carne vermelha faz mal pra sua saúde? Então, o típico sujeito que evita a carne vermelha é alguém que cuida da saúde, que toma os seus remédios direitinho, que vai no médico, que se exercita, que cuida o peso, que não fuma. Então, será que é a ausência da carne vermelha que tá associado com os bons desfechos desse indivíduo, ou é a ausência da carne vermelha marca um perfil comportamental? Então, é essa crítica que as pessoas parecem ter facilmente quando estão analisando ali a situação sociológica do Enem, elas perdem e ficam completamente crédulas em qualquer estudo observacional que implica causa e efeito onde não deveria ter. É que tem muitos elementos confundidores ali, né? Tem muito, muito, muito. Então, é difícil isolar eles se você não fizer um estudo clínico, né? Então, não tem... E tem coisas que nem, tipo, fica muito difícil, né? Por exemplo, quando você vai fazer um estudo que realmente acha uma relação causal entre consumo de carne vermelha e câncer? Sendo que o período de desenvolvimento do câncer, ele... Assim, a gente não sabe em que ponto ele começa exatamente. É super longo. E sem falar que é probabilístico, né? Não é determinístico, é uma noção probabilística, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Você vê um comportamento irracional, que é você deixar de empregar uma estratégia que comprovadamente reduz riscos imediatos por medo de riscos futuros teóricos. Aham. Então, você vê que nem com farmacologia, com medicação, você faz isso. Você pensa assim, bom, eu tenho uma medicação aqui que comprovadamente diminui o risco de um novo infarto. A pessoa já teve um infarto, esse remédio diminui o risco de ter um novo infarto. Bom, esse remédio não foi testado por 30 anos pra saber se ele aumenta ou diminui o risco de vir a ter câncer daqui a 30 anos. Agora, se você fosse ter esse pensamento pra tudo, você ficaria paralisado pra tudo, você não faria nada? Porque você nunca vai ter esse estudo. Então, o que que você faz? Bom, eu tenho a comprovação do benefício nos cinco anos que duraram os estudos clínicos. Eu não tenho nenhuma evidência de malefício importante naquele período. Então, porque o benefício é palpável e o malefício é pouco provável e apenas teórico, eu fico com o benefício. Então, é lógico isso. Então, eu acho muito curioso que à luz do que a gente sabe hoje ainda haja tanto preconceito com a estratégia. Mas, assim, eu tenho um otimismo cauteloso, tá? Porque o fato é, hoje a gente já vê, eu atendo pessoas que me dizem, olha, eu consultei com o endocrinologista e ele achou muito bom quando eu disse que eu ia começar a alimentar, a diminuir os carboidratos da minha alimentação e ele deu toda a força. Dez anos atrás, isso seria uma coisa, sabe, impensável. Da mesma forma, como eu disse pra vocês, assim, quando sai nas diretrizes, ainda não mudou as diretrizes brasileiras, mas mudou as diretrizes americanas, europeias, canadenses, Reino Unido, Austrália, é questão de tempo. Quando a coisa entra em diretriz é porque, sim, já tá mainstream. Então, às vezes, como dizia, acho que era o Linus Pauli, né, que dizia que a ciência progride um funeral por vez. A gente não precisa ser tão dramático, mas, quem sabe, progrida uma aposentadoria por vezes. Sim, sim, sim. E a gente chegou a entrevistar uma pesquisadora que ela estava envolvida, ela esteve envolvida no Guia Alimentar pra população brasileira, né, o novo. O que você acha do Guia Alimentar, doutor? Ele é uma boa referência, ele realmente acertou em muitos aspectos, quando a gente leva em consideração evidências ou a perspectiva evolutiva? Eu acho que eles deram uma grande bola dentro. Eu concordo com publicações, inclusive, que eu vi no exterior, que disseram assim, olha, o Guia Alimentar pra população brasileira, Guia Brasileiro, é o melhor do mundo. E ele é um guia de 2014, justamente porque ele não é centrado em prescrições de macronutrientes e ele é centrado em grau de processamento. O que, para a população como um todo, se eu tô tratando da população toda, eu acho que é uma grande dentro, é uma heurística simples. É uma coisa que, se eu consigo explicar pras pessoas, olha, vamos tentar evitar tudo que assim vem muito em pacote, em caixinha, e vamos mais comer aquilo que você compra na feira, no hortifrute, no açougue, na peixaria. Nossa, isso já é 80% do caminho andado. Se você lê, como eu li todo o Guia, né, porque ele tem 10 regras, e essas 10 regras que eu digo que são heurísticas muito boas, muito simples, eu gosto muito. Quando você lê o livrinho todo, acho que tem 140 e poucas páginas, aí ali você encontra ainda um medo que eu não acho racional da gordura saturada, da carne vermelha, dessas coisas. A Bem da Verdade foi escrita, acho que em 2014, né? Então, eu acredito que hoje, talvez, as pessoas já pudessem pensar diferente, porque de lá pra cá surgiram alguns estudos muito importantes. Tem um estudo chamado PURE, P-U-R-E, PURE, que foi um estudo que foi conduzido em 18 países, se não me engano, com 180 mil pessoas. Ele é um estudo observacional epidemiológico, de questionário, com todos aqueles problemas. Mas, diferente de alguns dos estudos que pautaram a nutrição nas últimas décadas, que eram feitos, por exemplo, por profissionais de saúde de Harvard, né? Então, era assim, enfermeiras e médicos de Harvard. Cara, enfermeiros e médicos de Harvard não representam as pessoas do interior do Nordeste brasileiro. Então, eram populações socioeconômicas e etnicamente muito diversas da nossa. Já o estudo PURE, ele pegou países muito pobres, países medianos, onde se encontra o Brasil, países ricos, 18 países diferentes. E ali, o que que se viu? Que não tem nenhuma associação de gordura saturada ou carne vermelha, com mortalidade, com doença cardiovascular. Aliás, pelo contrário, os grupos que consumiam menos gordura saturada morriam mais. Então, com o advento desses novos estudos da última década, eu acho que o Guia, se fosse escrito outro, hoje talvez já não tivesse essas ressalvas lá no seu texto. Mas, como uma coisa geral, como uma heurística geral, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele envelheceu bem, entendeu? De 2014 pra cá. E, doutor, tem alguma contra-indicação pra low carb? Pessoal que tá ouvindo a gente, assim, uma, pelo menos uma diretriz, assim, olha. Não sei, legal pra esse público. Então, assim, os diabéticos são o público que talvez mais se beneficie da low carb, mas, ao mesmo tempo, são os que tem que ter cuidado. Como diz aquela frase lá, não brinque com isso sozinho em casa. Vou explicar, tá? Então, assim, imagina que o indivíduo usa insulina. E aí ele tá usando uma dose de, sei lá, 40 unidades de insulina por dia. E, a partir de amanhã, ele não come mais carboidrato. O que vai acontecer? Ele vai ter uma hipoglicemia grave. Risco de vida. Então, isso tem que ser feito junto com um profissional que possa ir orientando ele a reduzir as doses de insulina. Se é um diabético tipo 2, muitas vezes a insulina pode ser, inclusive, interrompida depois de alguns dias. O diabético tipo 1 nunca vai poder interromper a insulina, mas, muitas vezes, pode reduzir bastante a dose. E, com menos insulina, ele vai ter menos episódios de hipoglicemia, que é uma grande vantagem. Tem alguns remédios corais para a diabetes que tem o mesmo problema, que tem que ser interrompido já no primeiro dia da low carb. Então, não é que eles não possam fazer, eles devem fazer com acompanhamento profissional. Pessoas com muito baixo peso são pessoas que, normalmente, não tem porquê fazer uma dieta pobre em carboidratos. Muito embora eu recomendo para essas pessoas também que elas reduzam o consumo de açúcar e de farináceos. Mas, como um bastante carboidrato, sabe, o indivíduo é super magro, vai comer arroz com feijão, vai comer batata, vai comer aipim, vai comer frutas à vontade, salada de fruta. Mas não precisa ficar comendo churros e pizza, porque isso, eu duvido que algum profissional de saúde, não importa que linha siga, vá achar que isso é uma coisa boa para a saúde dessas pessoas. Porque, veja, mesmo alguém magro pode acabar desenvolvendo resistência à insulina, diabetes, o indivíduo não precisa ser o peso para isso. Sim, sim, sim. Então, são basicamente essas as contraindicações, sabe? Pessoas que já não tem, não podem, não querem perder peso, então, se forem reduzir os carboidratos, vão reduzir os processados. Tá. E os diabéticos, eles, na realidade, têm uma indicação imensa de fazer com acompanhamento. É porque eu lembro, eu lembro uma vez, estava no YouTube, sempre aparece, vou explorando cada hora um assunto, né, para as entrevistas também, sempre aparece alguma coisa. Aí eu vi um cara falando de jejum intermitente, né, e, mas assim, essas combinações muito loucas, né. Aí o cara falava assim, o que você acha que eu como, né, para ter o físico que eu tenho? E aí, óbvio, ele trabalhava com essa ideia de jejum intermitente, e ele falava assim, não, eu como uma pizza depois do jejum, entendeu? Eu como, então assim, como se, né, tipo, qual que é a sua posição assim, doutor, quanto à questão do jejum intermitente e esse, um pouco desses extremos também de alimentação? Tipo assim, não, eu estou fazendo jejum, o que vier, eu vi o cara fazia, acho que o cara fazia jejum de 24 horas, e ele comia uma pizza, mas assim, um monte de coisa, assim, com MM, entendeu? Ele fazia um arregaço mesmo, mas, mas pensando no jejum intermitente também, nessas faltas e esses extremos, né, dessa, com o jejum. Eu aposto que o sujeito era jovem, né, devia ser bem jovem, né. Porque assim, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo esse, essa síndrome da imortalidade, assim, de achar que pode fazer esse tipo de coisa, que vai ficar tudo bem. Assim, ó, não raro surge alguém, como é isso que você me descreveu, que está querendo mostrar, assim, que desde que eu mantenha minhas calorias sob controle, está tudo bem, né. Eu me lembro de um professor americano, lá na época a imprensa repercutiu isso, ele fez uma Snickers Diet, então ele comprou aquelas barrinhas Snickers, né, e ele comia só isso, ele ficou não sei quanto tempo comendo só isso, mas ele controlou a quantidade de calorias, então ele consumia, sei lá, 1.300 calorias por dia só de Snickers bars. E ele mostrou que ele emagreceu e tal, porque, claro, ele estava comendo 1.300 calorias. Então, bom, ele provou, óbvio, que restringir calorias emagrece, mas, se você, né, quando perguntaram pra ele, mas como é que você se sentia? Ele dizia, olha, me sentia enjoado e com fome o tempo todo, porque estava comendo uma quantidade super pequena de calorias de algo que absolutamente não sacia, de um alimento que foi planejado pra que você não consiga parar de comer e logo depois tenha fome de novo, né. Então, se ele continuar fazendo isso, bom, ele vai desenvolver deficiências nutricionais, a troço quase não tem proteína, é super deficiente em minerais, vitaminas e tal, então, obviamente, não é saudável pra ele. Da mesma forma, acho que se o cara usa o jejum intermitente dessa forma, eu passo 24 horas sem comer e aí como uma pizza, mais uma pizza doce e tal, e, bom, num dia eu comi zero calorias, no outro dia eu comi 4.000 calorias e na média dá 2.000 e eu não engordo, tudo bem, tá, e tu provou o que com isso, né, provou que é doido, né. Então, assim, eu acho que o jejum intermitente, eu vejo ele mais como uma estratégia, uma estratégia que costuma casar muito bem com a low carb, por quê? Porque a low carb, como a gente falou antes, dá saciedade, tira fome. E aí, muitas vezes, as pessoas fazem esse jejum intermitente de forma espontânea. Então, desde que você diga pra pessoa, olha, tá tudo bem, você não vai passar mal, você não vai desmaiar, e não tem nenhum problema pra sua saúde se você pular uma refeição, né. Então, o cara diz assim, ah, que bom, porque eu, assim, ó, prefiro treinar de manhã em jejum, de manhã não acordo com fome, e eu deixo pra fazer minha primeira refeição no almoço, 11h30 da manhã, e a gente tranquilizar essa pessoa que tá tudo bem, que tem estudos que mostram que a estratégia funciona, não faz mal e tal. Eu acho que, especialmente, quando tá casado com a low carb, funciona super bem. Eu não tô convencido que o jejum intermitente prolongado, por exemplo, as pessoas fazem jejum de 48 horas, que com isso elas vão viver mais, ou, enfim, essas coisas. Por quê? Porque a mosca da fruta vive mais quando faz jejum, né. Porque, o que que acontece? Voltando pra história do paradigma evolutivo, esses bichos que vivem pouco, né, que tem um metabolismo super mais rápido do que o nosso, tem alta sensibilidade a perturbações da homeostase, né. E, assim, a gente vê quanto maior e metabolicamente mais lento é o bicho que você tá testando, menor parecem ser essas vantagens de restrição calórica ou jejum sobre o tempo que o bicho vai viver. Então, assim, é uma dessas coisas que é o contrário do que a gente tava falando antes. Antes eu tava dizendo, pô, você vai sacrificar uma estratégia, uma dieta que permite colocar o diabetes em remissão e permite o emagrecimento, porque você não tem um estudo de 30 anos mostrando que em 30 anos é seguro. Agora, você vai passar fazendo jejuns de 48 horas, apostando que você vai viver mais daqui a 30 anos, se você não tem evidência sólida nenhuma disso. Então, a minha sugestão pras pessoas é, usem ele como uma ferramenta, não como o objetivo da vida, achando que você necessariamente vai ter uma longevidade maior por causa disso. Eu acho que o principal determinante da longevidade é evitar as doenças crônicas e degenerativas. Então, se você tem uma estratégia que evita e reduz essas doenças agora, é a maior chance que você tem de melhorar a longevidade lá adiante. Perfeito. O raciocínio, acho que o raciocínio evolutivo, até antropológico, pra mim ele serviu muito bem pra tirar esses pânicos, né? Então, por exemplo, tem que comer de 3 em 3 horas. Então, tá bom, então vamos olhar as culturas humanas como um todo. Quem come de 3 em 3 horas e morriam, eles tinham problema de saúde? Não, não é o caso. Então, é uma coisa quando a gente vê muita coisa, parte da fisioterapia, o Bruno é fisioterapeuta, então a gente traz algumas coisas, tipo, ah, eu vi também uma médica de Harvard falando, ah, não, de dormir a coluna tem que estar retinha, tem que estar alinhada. Eu falo assim, putz, tá, mas você tem que dormir na rede, você tem que dormir no chão, você tem que dormir em um monte de lugar em cada cultura, você quer dizer que tá todo mundo errado. Então, eu acho que esses raciocínios que a gente sempre discute... É, eu concordo plenamente com você, eu acho que, assim, o pensamento evolutivo, ele tem que ser o que vai te formular a hipótese nula, né? Isso. Então, assim, tá, não necessário, vamos pegar um exemplo, assim, uma vez eu tava conversando com alguém que era um defensor ferrenho da dieta paleo, aí eu digo assim, por que que no livro da dieta paleo pode comer chocolate amargo? Não tinha isso no paleolítico, né? Ou pode tomar vinho tinto também, não tinha no paleolítico. Então, não é porque algo não existia no paleolítico que necessariamente é ruim, né? Mas, assim, é uma formulação legal, é isso que você tava falando, pega lá a história assim, tá, mas se eu fizer exercício em jejum, vou morrer e tal. Cara, quando é que os bichos e os seres humanos fazem exercício? Quando eles estão bem alimentados ou em jejum? Se você pegar o nosso antepassado, obviamente, se o cara tá com fome, aí sim que ele tem que ir atrás da comida. Se ele ficar bem alimentado, vai dormir, vai tirar a cesta, vai ficar na rede, né? E o leão, ele é perigoso quando tá com fome, não é quando ele tá bem alimentado. Então, quer dizer, obviamente, se você tá com fome, você precisa ter a capacidade de desenvolver um esforço físico pra acabar com a fome, né? Mas isso é tão óbvio que, sim, a hipótese nula tem que ser essa, né? Assim, que não tem problema. Você vai ter que provar que tem problema fazer exercício nessa situação. A gente conversou com o doutor Luiz Correia e a gente tava discutindo exatamente isso, né? Onde o raciocínio evolutivo entraria, né? E a gente chegou meio que num consenso que o raciocínio evolutivo, ele aumenta a probabilidade pré-teste. Perfeito. Então, antes de você formular que uma gordura hidrogenada é melhor que uma gordura normal, talvez a probabilidade pré-teste da gordura hidrogenada é muito mais baixa pelo próprio prisma evolutivo. Pra não cair na falácia naturalista, né? Então, é como se aumenta essa probabilidade pré-teste. Eu concordo plenamente. A gente tem que ter cuidado pra não cair na falácia naturalista. Como diz o ditado, aquele veneno de cobra também é natural, né? Quer dizer, não significa que tudo que é natural é bom. Mas, sim, partir de um pressuposto evolutivo, coisas do tipo, assim, que respirar ar puro seja uma coisa boa pra você, que pegar um sol de vez em quando seja uma coisa importante, que se mover seja uma coisa importante, e que evitar alimentos que nunca existiram durante a evolução da espécie humana até 50 anos atrás possa ser uma ideia interessante, assim, são pressupostos evolutivos que acho que carregam consigo uma boa probabilidade pré-teste, que às vezes seria surpreendente se não fosse verdade. Exato. E, doutor, aproveitando a pergunta do Caio, dessa questão dos extremos, no caso do jejum, né? Em casos de, por exemplo, extremos de 100% proteica, uma dieta 100% proteica, no caso, uma dieta mais carnívora, e o oposto, uma dieta com 0% de proteína animal ou de origem animal, qual que é o risco-benefício dos dois? Existe ou não tem nenhum estudo ainda abordando isso? Bom, olha só. Proteína é essencial. Então, uma dieta com 0% de proteína não é compatível com a vida. Tá. Diferente de carboidrato, que não é essencial, uma dieta de 0% de carboidrato, bom, tem os inuits aí que tem uma dieta praticamente de 0% de carboidrato, né? A gente sabe que o nosso corpo é capaz de fabricar todo o carboidrato que a gente precisa, não que a gente precise ou deva comer 0% de carboidrato, mas é possível, é compatível com a vida, é tranquilo. 0% de proteína não dá. Poderia ser 0% de proteína animal? Poderia. Proteína vegetal tem alguns problemas no sentido de biodisponibilidade. Elas frequentemente não são completas e como você, para sintetizar suas próprias proteínas, precisa dos 20 aminoácidos, aquele que está presente em menor quantidade acaba sendo um fator limitante, e aí muitas vezes você excreta o nitrogênio do resto porque não tem como utilizar. Então, tem alguns estudos sugerindo que você precisa consumir 40% mais proteína vegetal para ter o mesmo efeito da proteína animal por essa questão da qualidade dos aminoácidos. Mas é uma coisa factível modernamente. Então, esse é o contrário, quer dizer, antes da indústria, da tecnologia, dos suplementos, de você poder isolar a proteína de ervilho ou de arroz e tal, realmente uma dieta com zero proteína animal é uma coisa que é muito complicado de você conseguir montar sem a indústria moderna. Ou seja, de um ponto de vista evolutivo, não faz muito sentido. Agora, também uma dieta com 100% de proteína não é compatível com a vida, só proteína. Tem muita gente falando, tem uma moda por aí, essa é moda, tá, pessoal? Que chama carnivorismo. Carnivorismo é o pessoal que diz assim, não, vamos viver só de carne. Não tem nem laticínios, muito menos ovos ou produtos de origem animal e tal. Ovos eu acho que eles até aceitam porque não deixa de ser um embrião de uma carne, né? Mas zero vegetais. E tem gente na internet alegando que tá, sei lá, há 10 anos comendo assim, tá muito bem. Mas aí a gente não tem precedente... Histórico, a gente não tem nenhuma cultura que faça rigorosamente só produtos animais. E a gente também não tem estudos, né? Porque até a dieta paleolítica tem estudos. E a dieta low carb tem uma penca de estudos. Agora, essa só de carne não tem. Então eu acho que isso aí é um negócio que por enquanto é moda. Aí você me perguntou assim, nesse espectro, eu acho que o ideal, e aí eu vou me apegar de novo, aí é o paradinho evolutivo pra tentar dar o quê? Um pouco mais de probabilidade pré-teste, porque eu vou dizer. É uma dieta onívora, que tenha plantas e animais, com o mínimo de produtos ultraprocessados possíveis, sem açúcar, sem farináceos. Se o indivíduo for saudável, eu paro por aqui, tá bom assim essa descrição. Agora, se o indivíduo tiver algum problema metabólico, tipo sobrepeso, obesidade, diabetes, metabólica, aí eu acho que restringir os carboidratos ajuda. E claro, normalmente quando a gente restringe os carboidratos, a gente proporcionalmente aumenta um pouco os produtos de origem animal. A gente poderia aumentar também bastante coisas como saladas, legumes, frutas de baixo açúcar, coisas como morango, mirtilo, framboesa, amora, coco, abacate, né? Mas as calorias têm que vir de algum lugar, né? Então, por isso que tem a história que a gordura aumenta. Claro, se eu tô tirando completamente o carboidrato, eu vou comer um pouco mais de gordura. Só não precisa ser a costela mais gorda de todas e botar a manteiga no café, né? A gente chegou a ver algumas pessoas, né? Desses aspectos mais extremos, né? Acho que também pode ter adaptações genéticas, né? Talvez os inuits, por exemplo, podem ter, eu não sei, nunca fui atrás de estudos também, se eles têm alguma adaptação genética a esse tipo de alimentação também, né? Por seleção na região, seleção natural mesmo, eles têm um sistema de digestão ou até de metabólico que dê conta melhor desse tipo de alimentação que é só puramente carne. Mas também tem a questão de que, enfim, né? De caça, é uma carne de caça, é diferente de você fazer uma... Comer aqui só carne aqui na cidade, você vai pegar animais com outra... Enfim, com outra qualidade de carne. E a gente chegou também na questão... Desculpa. Fala, pode falar. A coisa interessante sobre esses inuits é que, à medida que eles foram sendo ocidentalizados, especialmente no Canadá, eles passaram a engordar, desenvolver diabetes e simmetabólica, né? Então, é interessante que, com uma dieta que é basicamente carne e gordura, está bem que a maior parte da carne é carne de peixe e de baleia, né? Alguma coisa de caribus e esses animais que eles matam por lá. Mas uma dieta quase que carnívora. Eles estavam numa saúde muito boa, consumindo a sua dieta ancestral, e hoje eles são uma das populações mais vulneráveis a diabetes em todo o Canadá. Então, existe uma observação que faz sentido com isso que você falou, da questão das adaptações genéticas. nós temos uma situação parecida com os índios Pima, do norte do México, sul dos Estados Unidos, que são uma das populações mais obesas e mais diabéticas do mundo. Então, a impressão que dá é que aqueles indivíduos que conviveram com a agricultura por alguns milhares de anos, toleram melhor, ou levam mais tempo para ficar obesos e diabéticos, do que algumas populações que foram ocidentalizadas nos últimos, sabe, 300 anos, e que não tiveram tempo para ter essas adaptações. Tem algumas populações também, não lembro se é na Polinésia, ou Micronésia, mas ali naquelas ilhas pequenas lá do Pacífico, também são das populações mais obesas e diabéticas do mundo. Mesma situação de, a partir do século XVIII, terem sido expostas a grande quantidade de farinha e açúcar, mas os ingleses também tinham essa farinha e açúcar, mas os ingleses cultivavam há alguns milhares de anos, e esse pessoal entrou em contato 300 anos atrás. E a gente sabe, né, que algumas coisas vão surgindo, o exemplo que todo mundo sempre cita é a capacidade de digerir a lactose como adulto, que surgiu nas populações pastoralizas. Sim, agora eu lembrei, agora que a gente chegou a conversar no episódio 46, sobre DNA, com a parte genética, o DNA do Brasil, com a Tabitha Hinemaier, e ela tinha comentado isso também em questões, por exemplo, de até alcoolismo, né, existem populações que têm maior fragilidade quanto ao consumo de álcool, então a pessoa, assim, consome álcool, mas não tem uma questão genética que tem uma propensão maior ao abuso, ou à adição e tudo mais, né, então tem características interessantes da parte genética. Quanto a isso. E quanto ao frugivorismo, a gente chegou a ter também, a dar uma olhada num pessoal frugívoro, que você acha viável, doutora, esse tipo de dieta, ou você acha que é muito extrema também por, muito restrita? Eu acho muito restrita, eu acho muito complicado do ponto de vista da deficiência proteica. Que veja assim, ó, os outros símios, eles conseguem digerir celulose, digerir folhas, e conseguem obter a sua proteína a partir de material vegetal. O nosso aparelho digestivo, e aí entra, mais uma vez, a questão evolutiva, antropológica, o nosso aparelho digestivo é um aparelho digestivo bem diferente do que o dos herbívoros, né, ele tem um cólon que tem uma função maior de absorver água e eletrólitos para deixar as fezes formadas, mas nós não temos um grande cólon onde ocorra fermentação e que a gente possa absorver os aminoácidos que a flora fermentou. A gente não consegue fazer isso. Mais do que isso, o nosso próprio intestino delgado é relativamente curto e tem aquela teoria do Richard, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele, é um antropólogo de Harvard que escreveu um livro chamado Catching Fire, no qual ele fala sobre as adaptações que o domínio do fogo e o fato de cozinhar produziram no nosso sistema digestivo. Então, como nós pré-digerimos a nossa comida ao cozinhá-la, nós podemos ter um intestino delgado mais curto e então a gente precisa de uma alimentação nutricionalmente densa. Frutas têm muito açúcar, muita fibra, quase nada de proteína e é isso. Então, a gente acaba tendo uma dieta hipoproteica que vai levar à deficiência, vai levar à sarcopenia, à deficiência de músculos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que adotam esse tipo de coisa são pessoas bem jovens, saudáveis e que têm reserva. Então, essas pessoas vão adoecer daqui um ano e ano e meio e quando você fala, a pessoa diz assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem, eu nunca me senti tão bem, mas aí você vai ver essa pessoa, ela eliminou um monte de porcarias da sua dieta, então a pessoa pode estar se sentindo super bem porque ela parou de comer fast food, porque ela parou de comer essa pizza com M&Ms e, nossa, ela se sente melhor, ela está menos inflamada, ela está menos doente, mas as deficiências nutricionais porque você está comendo uma dieta pobre, às vezes, levam um bom tempo para se manifestar, porque aí o corpo começa a usar os aminoácidos dos músculos, começa a usar os aminoácidos dos órgãos, aí quando finalmente você está naquele estado anêmico e sarcopênico, bom, aí você já não está dando entrevista, né? Pois é, uma vez eu estava no churrasco com a família, tinha acabado, o primeiro churrasco da família da minha esposa, daí tinha o marido da minha cunhada e ele está, o esposo da minha cunhada, ele estava no churrasco e daí falava, sempre faz exame de sangue, eu como muita gordura, como pizza e tal e nunca dá nada, daí eu falei, ainda? Só falei isso, não deu outra, depois de um tempo. É, porque assim, a saúde é um estado de equilíbrio, sim, mas a gente, obviamente, vai cutucando aquilo ali, aquele equilíbrio em determinado ponto se perde, então, acho que todos nós podemos nos lembrar de épocas que a gente era adolescente, fazia tudo errado, comia tudo errado e estava bem porque a gente tinha 18 anos, resiliência, né? É, resiliência, você tem reserva, você tem, né? O carro é novo, né? Você bota numa rua ruim, esburacada, mas o carro é novo, só que aquele carro, obviamente, vai durar muito menos porque você está tratando ele mal, né? Um carro novo sempre aparece, parece que está tudo bem, é uma delícia, tudo funciona. Pois é. E doutor, pensando ainda na questão da dieta low carb, para um público específico que seria relacionado à performance, o que você poderia dizer? É viável? Ainda pensando até na questão do documentário da Netflix, Dieta dos Gladiadores, né? Relacionado à dieta vegetariana, do aumento de performance para esses atletas, como que você enxerga isso? Então, assim, esse documentário, especificamente, é uma peça de propaganda, né? Então, para quem tiver interesse, eu tenho um podcast que não é o meu, mas se vocês botarem no Google, vocês botam Solto, meu sobrenome, Potter, que é o jornalista, P-O-T-T-E-R, que nem o Harry Potter, Solto, Potter, Dieta dos Gladiadores, vocês vão encontrar lá uma hora de análise desse negócio. Mas, enfim, a low carb, quando eu comecei a estudar, a minha ênfase realmente era no tratamento de doença, não era em performance. Então, para mim, não tinha muito de interesse eu saber se a low carb ajudava ou mesmo se prejudicava a performance, porque, bom, o típico paciente que me procurava, gordinho, diabético, não estava preocupado com performance, ele estava preocupado em ficar vivo e diminuir os remédios e melhorar. No entanto, começaram a aparecer alguns estudos mostrando que não havia prejuízo na performance, não é? E aí, de uns anos para cá, começaram a pintar alguns estudos sugerindo melhora. Então, hoje, nós temos alguns indivíduos, alguns atletas que adotam a dieta cetogênica, a versão mais radical da low carb, a versão com menos carboidrato, buscando melhora na performance e é muito interessante porque parece que para algumas pessoas ajuda. Eu acho que deve ter componentes genéticos nisso. Eu imagino que no futuro a gente vai conseguir determinar, olha, esse indivíduo provavelmente vai se beneficiar mais de treinar em cetose e esse aqui comendo carboidratos. O fato é que o nosso corpo, ele é bicombustível, ele pode utilizar a glicose ou a gordura como fonte de energia e voltando aí para a lógica evolutiva, faz todo sentido que fosse assim, porque imagina se a gente precisasse ter carboidrato o tempo todo e quando não tivesse morria. O simples fato de que o nosso fígado é capaz de sintetizar toda a glicose que a gente precisa sugere para mim que a nossa espécie tenha passado por períodos de escassez de carboidrato, de modo que sobreviveram aqueles de nós que conseguem fazer gliconeogênese sem nenhum problema. Então o corpo é bicombustível. E se você tira a glicose, ele começa a usar a gordura com muita eficiência. Esse processo da lipoadaptação, da adaptação do corpo utilizar a gordura como fonte de energia com eficiência, ela começa a ficar mais forte depois de quatro semanas e, segundo, um dos sujeitos que mais estudou isso, que é o Stephen Finney, que estava conduzindo estudos sobre cetose e esporte nos anos 80, quando ninguém falava sobre isso, ele já estava publicando, o Finney diz assim, olha, adaptação completa pode levar até meses e, aparentemente, também não é toda modalidade esportiva que se beneficia disso, se beneficiam mais as de Endurance, aquelas que são eminentemente aeróbias. coisas como maratona, ultramaratona, triatlon, tem gente fazendo, embora triatlon tenha coisas de mais explosão, mas o pessoal precisa de muita resistência, é uma prova de duração muito longa. Já para coisas eminentemente glicolíticas, que usam a via glicolítica, que são anaeróbias, coisas como imagino o levantamento de peso olímpico, já não é uma coisa tão estudada e adotada. Tem um paper que, para quem está nos escutando e tiver interesse, ele analisou, acho que foram dez atletas que eram ou ultramaratonistas ou triatletas, dez atletas que usavam a estratégia low-carb cetogênica e dez que usavam a estratégia tradicional com bastante carboidrato. E é fascinante porque mostra as adaptações. O grupo, os dois grupos, eles só aceitaram nesse estudo pessoas que estavam acima do 10% do ranking nacional do seu respectivo esporte. Então eles pegaram atletas de alto rendimento, de atividades de ultra-endurance, e o pessoal consegue fazer com carboidrato ou sem carboidrato. Só que não foi um estudo randomizado, foram pessoas que optaram por seguir aquela estratégia. Então eu estou contando essa historinha para vocês para dizer assim, a gente saiu de uma situação onde eu só estava preocupado assim que, bom, mesmo que piore um pouco a performance, azar, porque o indivíduo está obeso, diabético, e isso tem precedência. Hoje eu tenho gente que me procura para tentar saber mais informações de como adotar uma estratégia cetogênica para melhorar a performance, coisas como corrida de longa distância. Então de prático para quem está nos ouvindo que a maioria não é atleta de elite, de prático serve o seguinte, se até atleta de elite consegue fazer low carb e ter bom desempenho, nós, nós, pessoas comuns aqui que vamos só fazer uma musculação ali para se manter, ou você vai dar uma corridinha de cinco quilômetros e tal, tanto faz, se fizer low carb ou se não fizer low carb vai dar tudo certo. A diferença é, se você for fazer low carb pode levar em torno de um mês para que você volte a ter o desempenho que você tinha antes porque precisa de um tempinho para o corpo adaptar. Sim, vou dar um relato pessoal porque eu fiz o meu, sou ultramaratonista também. O mal. É, e minha primeira ultra eu estava numa pegada bem firme em relação à dieta low carb e paleo na época, né? E assim, foi, minha experiência foi muito boa porque eu, de frente dos amigos meus que tinham que ficar se preocupando exatamente, principalmente nos treinos, né? Com o gel de açúcar, o gel, isso, como vai levar a comida, que ponto que vai parar para comer e tal, eu tinha uma liberdade muito maior e meu desempenho, eu me senti muito bem na prova, levei algumas castanhas, banana, coisas bem, bem mais naturais, assim, me senti super bem. Só que quando a gente pega, pelo menos é um questionamento que eu faço, né? Essa relação de performance e dieta, tem um aspecto comportamental, acho que muito envolvido, né? Nessa questão de estar presente numa dieta ou estar consumindo um produto que se sente que vai parecer que ele se sinta mais forte ou que ele se sinta melhor, né? E é difícil controlar isso em estudo, né? Porque você vê pessoas frudívoras que são ultramaratonistas e que chegam em primeiro, por exemplo, que chegam super bem e é difícil controlar isso porque deve ter um aspecto emocional muito forte, né? Relacionado a isso, né? Ah, não tenho dúvida. Eu me lembro de um pequeno estudo randomizado que foi feito para avaliar o impacto do consumo de carboidrato na performance. Então, botaram os caras num laboratório com uma ergométrica, né? E aí, um grupo bebeu água antes, o outro grupo bebeu um shake doce antes e o outro grupo bebeu um shake doce placebo, que era um shake doce que não tinha nenhum nutriente, ele só tinha um texturizador e tinha aroma e adoçante, tá? E o, tanto o grupo que bebeu o shake com açúcar como o grupo do placebo tiveram desempenho melhor que o grupo da água, né? Mostrando que a crença de que você bebendo uma energia antes você vai ter uma explosão maior e tal, tem muito a ver, né? Sim, sim. E, inclusive, o irônico desse estudo é que não chegou a haver diferença estatisticamente significativa entre o grupo do shake com açúcar e o do shake placebo. Mas o shake placebo, numericamente, foi o melhor dos três. Né? E, então, eu acho que é isso, quer dizer, o Tim Noakes, que eu acho que é um cara que talvez você deva conhecer, né? Ele é um, ele era maratonista também e é hoje um dos caras que mais propõe a low carb, ele é sul-africano, é um professor de fisiologia do esporte. O Noakes, ele tem aquela teoria do central governor, né? Que o, que a fadiga, ela não é tanto no músculo e sim no cérebro. Sim, sim. E eu acho que ele pode ter razão, que na realidade algumas pessoas conseguem realmente anular essa fadiga cerebral e ir além, né? E esse mecanismo do cérebro, segundo o Noakes, ele evoluiu para impedir que o cara realmente detone os músculos e faça rabdomioles e essas coisas, então o cérebro cansa antes do músculo, né? mas as pessoas conseguem coisas incríveis de autocontrole sobre a própria mente, então é isso, se você acredita que aquela prática ou aquele shake ou aquela forma de alimentar vão melhorar a sua performance, a crença já é metade do caminho. Exato, exato. Verdade. Beleza, doutor, acho que é isso, acho que esgotou, tem mais alguma pergunta, Bruno? Não, acho que a gente explorou bem. Explorou bem. Muito bom. Então a gente agradece mais uma vez, então foi um prazer ter você no podcast e o papo foi muito bom. O papo foi super bom, eu que agradeço o convite. Beleza. Legal. Obrigado, doutor. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.